Estamos com o Sr. Leonidio Zimmermann, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biguassu. Sr. Leonidio, vamos falar um pouco da vida do Sr. O Sr. nasceu em que data? Em 1929, 23 de janeiro de 1929. Em que cidade? Em Antônio Carlos, na época era Alto Biguassu. Qual é o milhares? No distrito de Antônio Carlos, é Rio Farias. O Sr. nasceu em Rio Farias? Rio Farias. O nome de seus pais? Leopoldo Zimmermann e Maria Koch. Maria Koch. O Sr. tem quantos irmãos? Eu tive sete irmãos, um faleceu novo, com 14 anos, já morreu com câncer, e os outros ficaram vivos. E hoje eu tenho ainda só uma irmã e um irmão. Ah, os seus irmãos só têm sua irmã? É, uma irmã que mora em Ibicaré. Ibicaré, onde é que fica isso? É lá, acima de Joaçaba. Ah, tá, uma cidade lá de cima. É o Ante de Joaçaba. E o irmão é o Abelino, e o Abelino Zimmermann. Ah, tá. O pai do... O sogro do Itaní, o sogro do Rosni. Ah, tá. É, ele tá assim, nove anos mais velho que eu. Opa, o senhor fazia agora 80 anos, né? É, 80 anos. É, na próxima sexta-feira. Senhor Lídio, o seu pai, a sua família tinha uma fazenda de quantos hectares? Lá, meu pai, ele tinha... O Chico era grande, ele comprou o teatro da irmã dele, que não saiu. Aquilo eu não posso dizer bem quanto era. Cada filho herdou, dos cinco que herdaram, Cada filho herdou, quatroze hectares. Ah, tá. Cinco, quatro, vinte, cinco, cinco, vinte, sete, setenta hectares. Senhor Lídio, o senhor nasceu e se criou na agricultura? Na agricultura. Sempre na agricultura? Sempre a meia agricultura. Naquele tempo, o que o senhor plantava, quando o senhor, na sua infância? Naquele tempo, era cana, era a maior força, e mandioca, e criava algumas vacas, leiteiras, e banana, eu comecei a plantar um pouco antes que casei, aí comecei com a banana. Aí, aumentei a produção de banana, aí trabalhei mais com, bem com banana também. Na sua infância, anos 30, né, começo dos anos 40, o senhor, havia estradas, né, em Antônio Carlos, por exemplo, a mandioca, era vendida para onde? Vocês, vocês... Aí, era feita farinha. Faziam farinha? Nós tínhamos farinha, de cana, tudo. Vocês faziam farinha, açúcar mascavo? Açúcar mascavo, primeiro, depois, foi melado, e aí, um tempo, nós vendemos a cana para a usina, quando a usina trabalhou lá... A usina de Antônio Carlos? De Antônio Carlos, é. Produção de álcool. Isso, sempre. A maior... Não sei se era álcool que se produziu? Não, açúcar. Açúcar, desculpa. A usina, tem uma localidade no interior de Antônio Carlos, que chama-se... Não, não é no interior, é perto do centro de Antônio Carlos, que se chama usina. Foi naquela usina aí. Usina Piraberaba, né? Piraberaba, é. Aí, vocês vendiam cana para eles fazerem açúcar. Sim. Aí, a gente... Aí, melhorou um pouco, facilitou, só que a usina em pouco tempo também quebrou e faliu. E a mandioca era mandada para Afronópolis? Não, a mandioca era feita farinha. A farinha a gente vendia. Mendia onde? Vendia, vendia sim, nos mercados. Mercado não, naquele tempo era os negociantes. Lá, o que o meu pai vendia era o Zé Português, o irmão dele. E depois a gente vendia para o... lá, para Rachadé, onde tinha uns comerciantes que comprava a farinha. Comprava em saco, assim. E eles levavam para onde? E eles levavam para Florianópolis. Ah. E o Rio de Goçoeira navegava na época? Não, né? Não, não. Já não era mais navegável. Não. E as estradas? Havia estradas ou eram estradas? As estradas havia, mas eram conservadas por nós mesmos. Meu pai era um feitor de estradas. Ele convidava a turma com inchada, pá e ia fazendo as estradas. A mano átomo. Quando ele faleceu, depois, o prefeito foi, Avelino Miller, aqui. Aí ele me encarregou. O prefeito Avelino Miller, que governou o Iguaçu, administrou o Iguaçu nos anos 60. É isso. Aí ele me encarregou para eu ser o feitor da estrada. Eu era um jovem ainda. Já comecei a convidar o pessoal e coordenar esse trabalho. Era um trabalho comunitário. Comunitário, é. Então, às vezes, a gente pegava um pouquinho, a gente marcava os dias e pagava os trabalhadores. Mas nem sempre. Mas, às vezes, a gente ganhava. Senhor Nidio, uma vez fazendo pesquisa sobre isso, as estradas eram tão calamitosas, tipo, eram quilômetros e quilômetros de barro, que partiam na barriga do cavalo? Sim. As estradas ruins. Parecia um pântano. Era um pântano. Ou virava pântano ou virava pedregulho. Sim. Isso não é mentira. É fato. Não, isso é verdade. É, porque a estrada, sem o material bom, não é possível que inventar. Quando chove muito, uma semana de chuva, a estrada ficava péssima. E, mas, botar material bom, como? Se a gente, mesmo tinha que botar, puxar com o quê? Não tinha caçamba naquilo, não se via caçamba por aqui, não se assim, mas lá não. Então, a gente ia lá e trabalhava. Era uma vida agitada. Ainda, às vezes, quando os colonos plantavam, a roça até encostava da estrada, sei que um dia foi cavado um pouco demais, cortou umas raízes de manioca, que foram quase crescendo dentro da estrada, a estrada era estreita, e já deu uma briga. Ah, estragaram a minha manioca. E assim, por diante. A manioca invadiu a estrada e ele achou que estava invadindo o terreno dele. É, estava aberto a estrada. Porque hoje a patroa vem, ela tira o tanto que quiser, que precisa. Então, com isso, a vida hoje é muito mais fácil. Sra. Mídio, escola, na sua infância, onde é que era a escolinha? Era no Rio Farias, era uma distância de uns 50 minutos que eu tinha que andar de pé. Era de manhã, só fazia aula de manhã? Era de manhã, de manhã. E quem era a professora, o nome dela? Dona Maria Virgínia Gomes Cardoso. Ah, Cardoso. Mas não é a família que teve o Cardoso, o ex-vice-prefeito do Iguaçu? Não, não. Não. Cardoso era de três gastos. Dois gastos. E ela era uma pessoa muito boa, caprichosa, era um pouco brava, mas ela mostrava respeito. E às vezes ela também não tinha empregado, às vezes ela ia trabalhar na cozinha, aí ela botava eu lá dentro para cuidar. Já dele brincava e para... Essa rigidez? Ah? Essa rigidez toda? Sim, sim. Então eu, aí quando ela vinha, ela já me perguntava como é, botasse meu nome, botasse meu nome, não, não. Eu evitava. Sr. Levento, o senhor foi... a língua que o senhor falava era Ronsalik, era o alemão Ronsalik. Ronsalik. E o senhor foi aprender português na escola? Na escola, eu falava mal ainda o português quando eu fui na escola, porque a minha mãe não sabia nada, nada de português. E o seu pai era já apelidado por... eu falava português, porque ele gostava muito de falar português, aprendeu fácil. Então, por exemplo, o seu pai, quem é a pessoa, quem é um alemão que veio para cá para a Bíbliação no século XIX, que é o seu antepassado? É o seu avô, bisavô? É o meu bisavô. O nome dele? Era Pedro Zimmerman. Pedro Zimmerman. Pedro Matias Zimmerman. Porque o pai dele já, o meu tataravô, era Matias. Matias Zimmerman. Ele chegou no século XIX. O senhor não sabe que ano que foi, 180 e quantos, o senhor não se lembra. Não sei bem. Eu já queria saber isso, descobrir isso, mas não consegui. Até agora, com esse livro que fizeram lá em Antônio Carlos, que eu já falei para você, deixaram a nossa família aí, do meu lado, quase tudo de fora. O senhor está se referindo ao livro do senador Benelino Meurer. Benelino Meurer, é. De Vilador Santo do Carlos, que foi lançado agora recentemente. Eu comprei esse livro, mas eu pensei que talvez ali eu encontrava os meus antecedentes que vieram lá da Alemanha e o local onde vieram para eu descobrir isso ali. Eu não me importava pagar 100 reais por um livro que tivesse aqui dentro, mas isso não sei. Tem de outras famílias, tem, mas isso aí, não vou trazer, não sei porquê.